A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós temos planos de aumentar a família lá, por isso dedicamos tanto esforço, tempo e dinheiro na casa, porque eu espero que depois dessa reforma eu fique 10 anos sem mexer em nada. Vocês dois mandaram bem, vocês dois, o Jerry e você acertaram. Mas e os degraus de corrimão? O pedreiro veio e depois nosso carpinteiro foi pro México. Passa duas semanas e o corrimão vem depois do fabricante. O carpinteiro viajou, então não vai ficar pronto em menos de três semanas. E o corrimão, olha mãe, a primeira cotação que a gente fez foi tipo... Então você vai procurar outro? Eu preciso, mas não, nem todo carpinteiro faz corrimão. É, corrimões e balaústrias são muito mais caros do que eu imaginei. Arrancamos todos sem pesquisar. Talvez não tenha sido o ideal, perdemos uns 5 mil e perdemos muito tempo. Quando vocês pretendem mudar pra cá, não dá pra mudar antes de tudo ficar pronto. Ter comprado outra casa e de repente ter dois financiamentos é difícil, só dá pra manter por bem pouco tempo. Eu tô feliz por você estar calmo agora. Mas só que a calmaria vem sempre antes da tempestade, tomara que venda logo a casa. E se não vender rápido, pode ter uma mudança de planos. É. Gastamos muito dinheiro de uma vez só, mas eu tô confiante, muitas casas no nosso bairro estão sendo vendidas com dois, três dias no mercado. Você é o ponto de equilíbrio? É, tô tentando ser o ponto de equilíbrio, e aí... Tá bom, espero que o vulcão não entre em erupção. Oi, e aí? Oi. O que foi? O celeiro tá uma bagunça. É, temos muito trabalho. Espera um pouquinho, mãe, vamos pensar primeiro. Você vai limpar tudo? Festa de aniversário do Jackson, e eu tô limpando essa sujeira. Nunca imaginei que teria que limpar cocô de coruja. Eu tô feliz por comemorar o primeiro aniversário do Jackson aqui, mas com a família envolvida em tantas coisas diferentes e... Às vezes podendo vir, às vezes não. Quem sabe quantos aniversários vamos comemorar na fazenda. É, parece mesmo que tá indo nessa direção. É uma daquelas coisas em que o tempo cura tudo, né? É. E quanto mais tempo passa, mais tranquilo eu fico em relação a isso. É como... Se ainda será nossa ou não? É? É. O Jackson não vai ligar se a fazenda for nossa ou não. É só um item material. Ela é incrível. Nós adoramos. Fogueiras, lembranças, mas... Literalmente a vida vai seguir. Eu concordo, porque foi aquela que... Se vai ficar feia, isso que vai ser chato. Mas se for uma coisa que você e o papai não querem mais manter, querem passar pra frente, tudo bem. É. Vai ser um dia muito triste se a gente vender a fazenda. Mas também foi uma coisa maravilhosa nesses últimos anos. E só porque não é mais nossa que vai apagar todas as coisas legais que vivemos aqui. Eu amo meu pai, mas ele acha que a família não valoriza a fazenda. Eu não sinto que ele nos inclua nos planos. Ou é do jeito dele ou não é nada. Então tem sido um ponto muito complicado na nossa família. Eu acho que seu pai tá pronto pra seguir em frente. E é o seguinte. Eu contrataria um fazendeiro pra fazer tudo. Mas o imposto aqui é caro comparado com uma casa normal. Mas pra ele que dedicou tanto trabalho aqui, não vai querer deixar o fazendeiro assumir. Sem chance. É. Se minha mãe gerenciasse a fazenda, provavelmente iria mal em algumas áreas. Mas ainda seria uma política de portas abertas. E se meu pai cuidasse da fazenda sem a minha mãe, já não seria uma política de portas abertas. Mas tudo nela ficaria lindo, sabe? Juntos eles fizeram um excelente trabalho na fazenda. Mas juntos já não é mais muito saudável pra eles. E aí